Aqui Marcos Teixeira, e esse é o canal Perrengues e Desafios do Ensino Universitário no Século XXI. Hoje me perguntaram se eu sou preconceituoso. Como homem branco, cisgênero, ou seja, gosto de mulher, nascido e criado no Brasil, assistindo os trapalhões e achando graça, acho que só tenho uma resposta, né? É claro que sim. Ninguém nasce com preconceito. Mesmo que a palavra iniciei com pré, ou seja, de antes. Ele é ensinado, cultivado pela sociedade sobre o indivíduo. Ele cresce do indivíduo desde pequenininho. Não há como fugir dele. Minha única opção, e sim, essa é uma escolha pessoal de cada um de nós, é escolher combater o preconceito que eu encontro em mim. Para isso, eu tenho duas ferramentas. A primeira é um olhar afiado e atento que me permite identificar quando tive, tenho e terei um ato, uma fala ou mesmo um pensamento preconceituoso. E a segunda ferramenta é a vontade para mudar, pois se eu aprendi, depende só de mim eles aprenderem a ser preconceituoso. Você concorda? A segunda ferramenta é a vontade para mudar. A segunda ferramenta é a vontade para mudar. A segunda ferramenta é a vontade para mudar.